Não, a Claudinha tem uma novidade aí, né? Agora tem um novo empreendimento na porta da casa dela. Peraí, você tá vendendo alguma coisa em casa? Não, meu rei, eu não tô vendendo não, mas abriu um comércio aqui na porta da minha casa. Você abriu um comércio na porta da tua casa? Não, eu não, meu rei, Deus me livre. Quem abriu? Ah, alguns meninos, que iam de touca, moletom no calor. Ah, tá, você alugou a garagem? Não, meu rei, a porta da minha casa virou uma biqueira, meu rei. Ah, olha aí. Mas quem que é? A sua família que tá vendendo? Não, meu rei. Ah, facilitou a sua vida, né? É. Olha, às vezes o caminho mais fácil não é o caminho que vai te levar pra vitória, hein? Toma cuidado, tá? O cara tem que pedir licença pra poder entrar em casa. É mesmo? Tocou pra pão com a minha filha, meu rei? Puta cheira de maconha, trinta negros na porta da minha casa, vê que porra é. Aí, aí os caras falaram, pede permissão, maluco. Aí, como todo mundo olhando pra minha cara assim, eu falei, eu posso passar, mano? Aí, o cara olhou pra mim assim, passa aí, parceiro. Ô, parceiro, passa aí, meu. Você tem uma ideia, até o cara da pizza de 10 já proibiram de entrar na área. Olha, você tá morando num lugar bom, hein? É o Alphaville? Capão Redondo, tá, né? Capão, ó, claro. Claro. E a Bia Vagabunda, que tem um cara que me leva aqui pra rádio, né? Que é o Márcio. Às vezes, a Bia liga e fala, não, vem me buscar no Capão aqui, 5 e meia da manhã. Mas eu passei por isso, meu rei. É, porque... Eu queria sair um pouco mais tarde, né, meu rei? Aí eu falei, ah, vou chamar o 99 táxi, né, meu rei? Aí fiquei aqui tranquilo. Chamei, passou 5 minutos, não achou uma coisa. Não, aqui na Zona Sul, Morumbi também, 99 táxi, você não acha. Não entra, né? Não vai, não aparece, ó, nenhum carro disponível. Você pode tentar, 5 e pouco da manhã, acho que ninguém quer vir pra esses lados. Porque daí o cara pensa que você vai lá pro Capão, pro Jardim, né? Os caras não querem vir, não. Osasco, né? Mas é sério mesmo. Semana passada, eu fui ali na região da Brasilândia. Lá o Uber não entra. Tipo, você abre ele e já fala, indisponível nessa área. Mas é, meu rei. Aqui o Uber só aceita a forma de pagamento de cartão de crédito. E eles não aceitam. Ô, Mike, Osasco não é uma cidade... Não é um bairro assim. Osasco é uma cidade desenvolvida. Uma piada, Chiquinha. Não, então, você tá falando de Osasco, eu sou um cidadão de Osasco, né? Aqui é uma piada. Eu sei cantar o hino de Osasco, né? Então, você está maltratando o meu ego ao falar de Osasco, a minha terra querida. Só pra saber, né? Só pra saber. Ficou um pedidinho, querido. Oi, Claudinha. Tem uma grande notícia pra você, meu nego. Puta, engravidou outra, meu. Não, meu rei. Eu tô nascido em Osasco, meu rei. Você é nascido em Osasco? Oi, meu rei. Putz, Osasco caiu no conceito agora. Acabou de perder ponto. Meu Deus do céu. Hoje, quem tá aqui comigo é a Joama. Quer ver? Quer ver, Joama? Tá pronta aí, mulher? Tá pronta? Tá na hora. Uma salva de palmas pra Joama. Aê! Aê! Esse degrazinho, esse degrazinho. Joama, essa é a galera do Cata Luan. Oi, gente. Tudo bom? Tudo! Tá nervosa? É sua ex-esposa, Claudinha? Essa aqui, Joama? Vamos ver, faz assim. É, né? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Não tá tão... Eu tô gelada. Sério? Me fala uma coisa. Você já tinha cantado pra tanta gente assim, ao vivo, ao mesmo tempo, pro Brasil inteiro? Só no chuveiro. Só no chuveiro. Só no chuveiro. Então o Brasil inteiro não tava vendo naquele momento. Não, ainda bem, né? Ainda bem que eu vi ela no banheiro, meu rei. Você ensaiou bastante pra gente fazer bonita aqui hoje. Saiu bastante? Bastante. Então vamos fazer? Vamos! Essa música que eu tenho aqui, você promete? Claro que sim. Desculpa, qualquer uma sou. Canta, canta, canta. Pode começar, que a gente tá preparado. Vai lá. Espira fundo, Joama. Vai lá, Claudinha. É, caramba. O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim. Ah, mas ele fica adorado, né? É impressão minha ou metade do meu peito mora em você. É, cara. Vamos deixar a galera? É, cara. Pesado, hein, mano? É, meu rei. Prometeram isso pra mim, mas... É difícil, mano. É difícil, né? É lá que você vai acabar, viu? Descifrar o meu coração. Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos. A vida dela já esteve em suas mãos. Graças a Deus, ela teve um... É assim, como é que dá-se? Como é que dá? Ela teve um, né, um bom senso e... De consciência. Mandou um bom. Não tô no meditismo, meu rei, que... Joama teve um relato de consciência, meu rei, e me deixou. É, mas tá certo. Eu também acho que... Mas cês se dão bem, né? Ah, super, meu rei. Nossa. Bem mal. É, só na cadeia tá dando super bem, né, meu rei? É, não, mas hoje cês conversam, tudo. Ah, claro, meu rei. Nossa. É. Só pra saber quando cai o dinheiro. É, tá. Pô, nem sobre a saúde da filha, essas coisas. Ah, meu rei. Já sabe que ela criou a filha dela na mão no presidiário? É, mas agora cê tá podendo pegar, menina. Ainda não, meu rei. O dia que eu vim, diz que a senha social tá junto, meu rei. Ah, tem que tá alguém junto? Sim, meu rei. É, bom, tudo bem. Tá certo, eu faria o mesmo. Vamos lá. Não, meu rei, brigado, viu?